Se você quer comer, checa, fica mais grande, checa, tatu, comida brasileira, checa, seja bem-vindo, checa, tatu, se você quer comer, checa, fica mais grande, checa, tatu, comida brasileira, checa, arroz branco, checa, batata frita, checa, feijão, checa, tatu, ramen john, checa, feijão, checa, checa, tatu, se você quer comer, checa, fica mais grande, checa, tatu, comida brasileira, checa, checa, tatu, checa, tatu, checa, tatu, checa, tatu, checa, tatu, tatu, checa, tatu, 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 tat